Conheça agora as espécies de répteis que vivem aqui na cidade de Florianópolis e pelo litoral de Santa Catarina. E se prepare, porque você vai ver muitas cobras, lagartos, tartarugas e jacarés. E será que você conhece todas essas espécies? Então, para começar, você vai ver um dos répteis mais conhecidos aqui da nossa região, que é esse, o lagarto teiu, um lagarto grande, inclusive um dos maiores lagartos do Brasil e que pode atingir mais de um metro de tamanho quando está adulto. Bom, e além dele, aqui na nossa região, a gente tem várias espécies de lagartos menores, como esse aqui, o lagartinho das dunas, uma espécie, inclusive, ameaçada de extinção e que corre risco de desaparecer da natureza. E assim, existem várias espécies de lagartos. Inclusive, tem um grupo bem curioso, que é esse daqui, o das falsas cobras. Pois é, são espécies de lagartos, mas que se parecem muito com cobras e muitos, inclusive, não têm nem pernas ou elas são bem pequenininhas. Como essa espécie aqui, que é conhecida também como cobra de vidro, mas que não é cobra coisa nenhuma, é um lagarto. E, inclusive, você pode ver aqui as patinhas escondidas. São umas patinhas bem pequenininhas mesmo. E, além dele, nós temos outro lagarto, muito confundido com cobra, que é esse aqui, bem curioso, conhecido como cobra cega ou cobra de duas cabeças e também chamado de minhocossu. Mas, ele não é minhoca, não é cobra coisa nenhuma. É também uma espécie de lagarto que não tem perna nenhuma e, por isso, é muito parecido com as cobras, mas ele não é venenoso. E, agora, falando delas, as cobras de verdade. Então, tem várias espécies também aqui pela nossa região e eu vou mostrar apenas algumas das mais conhecidas. Então, começando pelas mais perigosas, nós temos a jararaca e a cobra coral, essa cobra colorida aí. E, esses dois tipos de cobra são muito perigosos e têm um veneno muito poderoso. Pode matar as pessoas se não procurarem o socorro médico. Mas, por aqui, também existem outras cobras que são bem menos perigosas. Que o veneno é bem mais fraco ou que até nem tem veneno. Como essa espécie de cobra cipó, que consegue subir nas árvores. E essa espécie aqui, que é a cobra d'água. Uma espécie que é sempre vista em lugares alagados e perto da água. E, por fim, nós vamos falar, então, dos répteis que adoram viver na água. E são eles, em primeiro lugar, os jacarés. Que aqui na nossa região só existe uma espécie. Que é o jacaré do papo amarelo. Que, inclusive, também está ameaçado de extinção. Corre risco de desaparecer da natureza. Porque o ambiente que ele gosta de viver, que são os manguezais. Tem sido bastante destruídos e poluídos. E, junto deles, nas nossas águas. Nós temos cinco espécies de tartarugas marinhas. Como essa, que é a tartaruga verde. E essa, que é a tartaruga cabeçuda. E também temos outros répteis de casco. Que vivem na água doce. Como esse, que é um cágado. Conhecido como tigre d'água. Um animal que, inclusive, é exótico. Ele não é natural aqui da nossa região. Mas que acabou se espalhando por aqui. Porque era tido como um animal de estimação. E, assim como ele, vale lembrar de um outro réptil. Que não gosta da água. Mas que vive nas nossas casas. E que também não é natural aqui do Brasil. Que é a lagartixa. Pois é. Esse bichinho aí, que todo mundo conhece. É um réptil que é originário lá da África. E se espalhou aqui pelo nosso país. Bom, então, concluindo o vídeo. Você viu muitas das principais espécies de répteis. Que existem aqui na nossa cidade. E na nossa região. Mas existem várias outras, tá? Ah, e lembre-se também que a maioria dessas espécies está sofrendo muito com a destruição da nossa natureza. Como você pode ver aí, ó. Essa espécie de tartaruga. Que eu encontrei morta. Numa praia aqui de Florianópolis. Então, lembre-se. Que é preciso preservar, sim, a nossa natureza. E a gente conta com a sua ajuda também. Pra estar preservando, viu? E se você gostou do vídeo. Não deixe de curtir. Compartilhar ele. E escrever comentários. Se você queria saber mais sobre alguma espécie que apareceu aí no vídeo. Se você tem alguma curiosidade. Pode colocar aí. Que eu vou tentar responder. Beleza? Ah, e também. Olha os outros vídeos do canal. Porque você também vai encontrar mais informações. Sobre os répteis. e outros animais aqui de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil. e outros animais aqui de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil.